O braço tava dentro dos três lá... Não, dos três... Não, não tem quem foi embora. 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 Vamos buscar ele aí. Vamos buscar ele aí. Esse não é um botóco, cara. Até hoje. Eu tenho aqui a foto... Aqui. Eu tenho aqui a foto. Vindo a ser doer. Até hoje. Eu tenho aqui a foto. Ele está doando, ele está doando. Segundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem? Cris de outro lado. É... Tem cinco horas. Tá um pouco mais choco Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, aqui. Vamos lá, aqui själv. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Ficam pra lá. E aí, gordinho, né? E aí, gordinho, né? E aí, gordinho, né? E aí, gordinho, né? E aí, André? E aí, gordinho, né? E aí, gordinho, né? E aí, gordinho, né? E aí, gordinho, né? E aí, gordinho, né?